Bom dia, boa tarde, com mais um vídeo do meu canal, um vídeo de hoje, review comparativo, então já deixa o like se inscreve se for inscrito, e o review hoje tá num lugar diferente, que não deu pra fazer num lugar de sempre, e no review comparativo, Rafael das Tortugas Ninjas, versus Quatro Braços aí do McDonald's, vamos lá, mostro bastante o Quatro Braços, né, é bem grandão, bem bonito, também mostro bastante o Rafael das Tortugas Ninjas, certo, tenho ele desde 2014, ambos são do McDonald's, eles aqui, eu tenho ele, acho que dois meses, dois, três meses, são bem bonitos os dois, né, são figuras bem interessantes, e assim, bem, bem caprichadas, né, na sua fabricação. Você vai me perguntar, Dona, você recomenda? Claro que eu recomendo. Então, qual é o resultado? Hoje eu vou dar aí o resultado, é claro, pra maturidade, Rafael, eu tenho ele há um tempão aí, e é claro que ele tem que ganhar, ele tem muito detalhe, ele é muito bonito, além de que eu chodei no meu coração. Espero que vocês tenham gostado, deixa o like se inscreve se for inscrito, até a próxima aí, tchau! Ah, e se acaso a gente não se vê, boa tarde, boa noite! Tchau!